Leônidas da Silva, conhecido como Diamante Negro, foi um renomado jogador de futebol brasileiro. Nascido em 6 de setembro de 1913 no Rio de Janeiro, ele deixou sua marca na história do esporte. Leônidas foi um dos primeiros atacantes a se destacar internacionalmente. Sua técnica e habilidade eram notáveis, o que encantava os espectadores da época. Ele brilhou especialmente durante a Copa do Mundo de 38 na França, onde marcou 7 gols em 4 jogos, ajudando o Brasil a chegar às semifinais. Ele foi o primeiro jogador a marcar 4 gols em uma única partida da Copa do Mundo, um feito que ficou conhecido como Quarteto de Maravilhas. Leônidas também teve passagens marcantes por Flamengo, São Paulo e Botafogo. Sua trajetória foi interrompida pela Segunda Guerra Mundial, quando ele se alistou e serviu na Força Expedicionária Brasileira. Ele foi um verdadeiro pioneiro do futebol brasileiro e deixou um legado duradouro. Sua contribuição para o esporte e suas proezas em campo o tornaram um dos maiores jogadores de sua época.